Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma receita de linguiça artesanal. E hoje é a vez da linguiça de boi com queijo. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai correr lá no supermercado, vai comprar os ingredientes e vai fazer essa linguiça artesanal hoje. E olha, isso aqui não pode faltar no seu churrasco de final de semana, hein? Aquele almoço de família no final de semana. Olha aí, legal, né? Eu tenho certeza que depois desse vídeo, fica até o final, pega aí o papel e caneta para você anotar os ingredientes que você vai precisar para fazer essa linguiça artesanal. Não é difícil de fazer, não dá trabalho e rapidinho você vai fazer. Isso aqui é simplesmente uma linguiça para quem é iniciante igual eu, aprendendo a fazer linguiça artesanal, tá bom? E é um tipo de linguiça que você pode fazer no forno, pode fazer na churrasqueira, colocar aonde você quiser, beleza? Então vamos lá, vamos para os ingredientes. Bom, eu estou aqui com 1 kg de açã moído e eu vou temperar aqui com pimenta calabresa. Aqui tem 3 dentes de alho já batido, né? A nossa tripa, que eu coloco na água para tirar o sal, que ela vem com sal. Aqui tem mais ou menos aqui 250 gramas de mussarela. E nós vamos misturar tudo aqui na carne para depois a gente colocar na tripa. Bom, primeiro eu vou colocar aqui o alho, colocar aqui meus 3 dentes de alho que eu soquei eles, né? Eu vou colocar aqui um pouquinho de sal, que eu não gosto de pimenta muito salgada não. Eu vou colocar aqui um pouquinho só, mas aí na medida que a gente for misturando, eu coloco um pouquinho mais. Vou colocar mais ou menos aqui uma colherzinha de sobremesa, de sal, tá? Mas se você gosta dela um pouco mais temperada, você pode acrescentar um pouco mais de sal, tá bom? Eu vou misturar aqui o sal com o alho na carne, para depois a gente acrescentar os outros ingredientes aqui. É uma linguiça um pouco mais simples, tá? Isso aqui para quem está iniciando, igual eu estou iniciando, para a gente já ir aprendendo, né? Fazer os temperos, temperar a carne. Fica muito saboroso. É um tipo de linguiça, tem gente que não gosta de linguiça muito temperada, tá? Mas se você quiser colocar uma pimentinha do reino, colocar uma cebolinha, uma salsinha, não tem problema. Hoje eu não vou colocar a cebolinha, somente o queijo. Mas se você quiser colocar, não tem problema, tá? Bom, agora eu vou acrescentar aqui a pimenta calabresa. E antes de mais nada, pessoal, não segue aí, tá? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, tá bom? Para você não perder nenhum vídeo do canal. Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta calabresa, para dar aquele gostinho legal. E vou misturar. Vou misturar bem. Se você quiser misturar com as mãos também, pode, tá? Aí. Eu já comprei essa carne aqui já moída. Eu já estava lá no supermercado. Eu vi que está com preço legal. Falei assim, ah, eu vou comprar pelo menos um quilo de acém já moída aqui, para a gente fazer uma linguiça artesanal lá em casa e gravar o vídeo para o pessoal. Para os nossos queridos inscritos. Pronto. Já coloquei aqui a pimenta calabresa, agora eu vou colocar aqui a mussarela. Você pode colocar mussarela, pode colocar um queijo, do jeito que você quiser. Eu vou colocar bastante queijo aqui, ó. Você pode colocar o tanto que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui, mais ou menos, 250 gramas de mussarela. Vou picar ela assim, ó. Que ela mistura no meio da carne. E depois a gente coloca na tripa. Agora que eu já misturei tudo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de água gelada, tá? Água bem gelada. E depois que eu colocar essa água gelada aqui, só para dar aquela molhadinha, eu vou levar para a geladeira e deixar ela descansando pelo menos 30 minutos. Descansou os 30 minutos, agora é a hora de a gente colocar na tripa. A gente vai embutir essa carne na tripa. Essa tripa eu comprei aqui em Belo Horizonte, tá? No Mercado Central. A gente é daqui de Belo Horizonte. E eu comprei lá um pacotinho de tripa. Custou R$ 22,00. Dá para você fazer pelo menos 10 quilos de linguiça. Vem bastante tripa. E antes de mais nada, enquanto eu coloco aqui a tripa no funil, eu vou apresentar para vocês aqui esse curso aqui, ó. Curso de Fabricação de Linguiça Artesanal. Nesse curso você vai aprender tudo sobre tipos de tripas, temperagens, recheios, tipos de carne para cada tipo de tripa. É um curso completo. Depois que você fizer o curso, você vai ganhar um lindo certificado, que é esse certificado que está aparecendo aqui na tela, tá? Então, se você baixar esse curso, você também vai estar ajudando o nosso canal, tá bom? Então, faz aí, aprende aí outras receitas. São inúmeras receitas de linguiça artesanal. Você vai aprender também sobre linguiças defumadas. É um cursinho completo. Se você, às vezes, quer aprender a fazer linguiça para vender, ganhar um dinheiro em casa, então tá aí. Esse curso é excelente. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no link, no primeiro comentário desse vídeo aqui, o link também vai estar lá, tá? Aí é só clicar e baixar o curso. Aí a gente coloca aqui a tripa no funil e a gente amarra aqui na ponta, tá vendo? Eu vou acelerar o vídeo aqui para a gente ir embutindo. Eu vou embutir assim manualmente mesmo, porque muita gente, às vezes, não tem um moedor, não tem um negócio para encher as tripas. Eu faço assim para mostrar o que às vezes a pessoa não tem e é que você pode fazer linguiça sem precisar daquele moedor ou algum aparelho aí para embutir a tripa, tá? Manualmente assim você consegue fazer rapidinho. Rapidinho você aprende o jeito e rapidinho você faz aí a sua linguiça artesanal aí manualmente, tá? Eu comprei esse funil lá também, esse funil custou baratinho, custou R$15,90 esse funil, mas ele tem de vários tamanhos. Aí você pode escolher aí da sua preferência, tá? Se você também não quiser comprar o funil, você pode fazer com garrafa pet também, dá muito certo. Aí, ó, já estamos quase terminando aqui já. Aí, aos pouquinhos você vai enchendo, mas rapidinho, ó. Tá vendo? E se você também precisar de uma maquininha da Mercado Pago, vou deixar o link das maquininhas da Mercado Pago aqui embaixo também, tá? Então, com preços promocionais lá no site da Mercado Pago. E tá aqui a nossa linguiça, nós já enchemos. Tem mais ou menos aqui um quilo de linguiça, né? Aí, ó, imagina isso aqui na churrasqueira. Que beleza! Agora eu vou ferventar, vou fritar e vou mostrar pra vocês como vai ficar aí a nossa linguiça artesanal feita em casa. Já tá fritinha, agora eu vou partir um pedaço aqui pra vocês verem. Olha que beleza! Só fazer aquele arrozinho novinho, aquele feijão, uma covinha refogada, ou então aquele macarrãozinho. Olha aí! Vou cortar um pedaço aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha só que espetáculo! Olha aí, ó. Nossa linguiça de boi com queijo. Ah, Júnior, mas o queijo não tá derretendo. Não, o queijo às vezes... É... Soma um pouquinho dentro da linguiça, mas o queijo tá aqui, tá? Às vezes você pode... Colocar na churrasqueira, você vai sentir o queijo derretendo. Mas o queijo tá aqui, tá? Dá aquele gostinho de queijo. Vou cortar mais um pedacinho aqui, mostrar pra vocês, ó. Olha que beleza! Ao invés de você ficar aí comprando aquelas linguiças ruins, cheia de bucho aí nesses açougues, agora você pode fazer a sua própria linguiça, olha aí. Você faz do jeito que você quiser. Olha! E ficou uma maravilha, viu? Muito delicioso! Tá bom? Então espalha esse vídeo aí, nos ajude. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!